O amor à humanidade transcendeu a eternidade Na perseverança pela cura De alma purificada eu vi florescer Meu bem querer roseira Pétalas da minha linda flor, seu perfume curador A essência verdadeira De alma purificada eu vi florescer Meu bem querer roseira Pétalas da minha linda flor, seu perfume curador A essência verdadeira Oba, luaie! Em louvação te agradeço A tádiva abençoada Senhor da terra Refúgio de proteção Das preces A esperança dessa gente renasceu A chama com a flor reacendeu Reacendeu! O homem é instrumento da paz Da ancestralidade A libertação dos rituais Almeja a divindade Se meia com paixão e tecura Com o amor à humanidade transcendeu a eternidade Na perseverança pela cura Foi a brisa A brisa assentou Estranca uma dor É magia É magia Sob a luz da lua cheia E a fé E a fé Ninguém explica o poder da fé Mas ser andores e congai E você Altares e ateus contra o mal Heresia comercial De falsos milagres Mãos santificadas com candura Na pensamento Na pensamento E o remédio O remédio É crer na ciência E ter consciência Que a crença Pode remediar É tão bom É tão bom De novo Abraçar Você Saber que o zambista Jamais Vai desistir Te amar Sonhar Sonhar Viver Te ama purificada Eu vi florescer Meu bem querer Você irá Pedalas da minha linda flor Se eu percume curador A essência verdadeira Te ama purificada Eu vi florescer Meu bem querer Você irá Pedalas da minha linda flor Seu perfume curador Seu perfume curador A essência verdadeira Obaluaê Chegou brindando bateria com a identidade Alô mestre Rafael Gordino A tádiva abençoada Senhor da terra Refúgio de proteção Das preces A esperança dessa gente renasceu A chama com a cor e acendeu O homem é instrumento da paz Da ancestralidade e a alimentação Que os profanos Que os profanos Que os profanos A cheandores e com gás Altares de ateus contra o mal Heresia comercial De falsos milagres Mãos santificadas com cantura Na vencedora tem reza a luz de velas O remédio é crer na ciência E ter consciência que a crença pode remediar É tão bom de novo abraçar você Saber que o zambista jamais desistiu de amar Sonhar de ser Te ama purificada Eu vi florescer meu bem querer Roseira Lembra mais da minha linda flor Seu perfume curador A essência verdadeira Te ama purificada Eu vi florescer meu bem querer Roseira Pertela da minha linda flor Seu perfume curador A essência verdadeira A essência verdadeira A essência verdadeira A pura contra todos os males Amar e amar Essa parte que me emociona Eu vi florescer meu bem querer Eu vi florescer meu bem querer Eu vi florescer meu bem querer